Bom dia, coordenaturalzinha. Deixa eu ver você. Princesa. Não, eu fiquei bonito. Imagina se eu tiver a sua olho azul? Por que você fica bem? Eu fico feio. Imagina se eu tiver a sua olho azul? Nossa, que estranho! Você viu a diferença do clome sem filtro? Imagina você acordar comigo assim todo dia. Eu quero ser, hein? Olha o tesão que eu vou dar em você, com esses meus olhos azuis, com esse negócio preto no centro. Não posso nem mostrar quando eu tô vendo. Não posso. Só observa a minha reação. Olha a reação dela, Sônia. Não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar. Tá legal, tá legal, tá legal. Olha isso, meu Deus do céu. Eu não vou comer, eu não vou comer. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Feliz, animado. Minha segunda vez em Noronha. Vim pra cá, pro... Noronha Weekend. É um evento que eu sempre quis ir na vida. Sempre escutei falar. Então é um... Muito bom. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de Noronha. Já vim aqui. Inclusive, tem uma história muito boa. Que aconteceu comigo aqui. Que é a primeira vez que eu vi. Vou deixar o link. E subiram pro YouTube essa história que eu gravei antes de entrar na casa. Vou deixar o link pra vocês verem aqui. Vai lá conferir a história. Pra quem gosta de história, tudo acontece comigo. Até agora tá de boa, tá suave. A gente fez ontem... A gente chegou ontem, teve um... Um warm-up aqui. Que é uma espécie de uma pré-festa. Hoje é quando começa o evento hoje. Mas eu gosto de ir pra praia, vou conhecer alguns lugares. Eu já tô todo com medo. Porque todos os mosquitos gostam de mim. Ninguém tá sendo atacado por mosquitos. As pernas de todo mundo tá perfeita. Mas as minhas... Olha aqui. Olha isso. Visto aqui pro Morro Dois Irmãos. Que é o Cartão Poçal aqui de Noronha. Tá vendo? Outro ângulo. Pra quem já veio pra Noronha. Pra quem não veio também. Esse aqui é um dos lugares mais bonitos. Isso aqui da ilha. Pra mim é o que eu mais gosto. Quando eu vi a primeira vez. Eu fiquei fascinado. Dessa parte. A gente vai subir aqui. Fazer uma trilhazinha rápida. Mas... Que você tenha... E se liga. O Morro tá aqui. Aqui é uma escadazinha. Uma trilha que começa. Pra você ter a visão panorâmica lá de cima. Que eu vou começar a subir pra mostrar pra vocês. Que o rolê é fantástico, gente. Gente, tá fechado. Aqui é a trilha que vai pra Baía dos Porros. Que é o lugar... Pra mim é o lugar mais pra daí. Mas eu não sei por que tá fechado. Eu vou colocar no outro story. Quando eu vi a primeira vez. Como é que é esse lugar. Dá pra ver um pedacinho aqui. Como é esse lugar aqui. É maravilhoso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL